Olá, aqui é o Fabrício Venâncio. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao terceiro vídeo aqui dessa série, onde eu vou fazer para você a leitura do terceiro capítulo do livro O Poder do Subconsciente. E esse terceiro capítulo, ele tem o título O Poder de Operar Milagres do Seu Subconsciente. Então, se você escutou o segundo áudio do segundo capítulo, você viu e entendeu exatamente o que é o subconsciente, as duas partes da mente, e nesse agora, ele já fala de forma mais específica sobre o subconsciente. O que que, se você impregnar, é um termo que ele usa, algo no seu subconsciente, o que que isso pode trazer? E nesse capítulo, ele fala especialmente sobre questões físicas mesmo, pessoa que talvez não enxergava ou que conseguiu uma cura relacionada à doença de pele. Então, é um capítulo realmente bastante interessante. Eu recomendo realmente que você ouça aí até o final, pois ele tem umas partes aqui extremamente interessantes. E, de novo, vou te fazer o pedido. Se você ainda não fez, se inscreva aqui no canal para você sempre ser avisado quando eu postar um vídeo novo. E também, dá um gostei aqui no vídeo para ajudar o YouTube a mostrar ele para o máximo de pessoas possível, né? Já que quando a gente compartilha algo de bom, com certeza mais coisas boas voltam para a gente. Então, é uma forma de você me ajudar aqui no canal e também ajudar outras pessoas a ter esse tipo de conteúdo. Beleza? Então, vamos aqui para a leitura do terceiro capítulo. O poder do seu subconsciente é imenso. Inspira-o, guia-o e revela a você nomes, fatos e acontecimentos do depósito de sua memória. Seu subconsciente iniciou as batidas do seu coração, controla a circulação do seu sangue, regula a sua digestão, assimilação e eliminação dos alimentos. Quando você come um pedaço de pão, seu subconsciente transmuda-o em um tecido, músculo, osso e sangue. Esse processo está além da compreensão do homem mais sábio que existia na Terra. A sua mente subconsciente controla todos os processos e funções vitais do seu corpo e conhece a solução de todos os problemas. O seu subconsciente nunca dorme, nunca descansa. Ele está sempre em funcionamento. Você pode descobrir o poder de operar milagres do seu subconsciente pelo simples fato de dizer a seu subconsciente instantes antes de dormir que deseja ver uma determinada coisa realizada. Ficará maravilhado ao descobrir que as forças que existem dentro de você serão libertadas, levando ao resultado desejado. Aqui está, portanto, uma fonte de poder e sabedoria que o coloca em contato com a onipotência ou o poder que move o mundo. Guia os planetas em seu curso e faz com que o Sol brilhe. O seu subconsciente é a fonte dos seus ideais, aspirações e anseios altruísticos. Foi através da mente subconsciente que Shakespeare apercebeu-se das grandes verdades ocultas do homem comum do seu tempo. Indubitavelmente, foi a resposta do subconsciente que levou o escultor grego Fidias a perpetuar no mármore e no bronze a beleza, a ordem, a simetria e a harmonia. Foi também o subconsciente que permitiu ao artista italiano Rafael pintar as suas madonas e a Beethoven compor as suas sinfonias. Em 1955, pronunciei uma conferência na Universidade Yoga Forest, na Índia, e lá tive a oportunidade de conversar com um cirurgião de Bombay. Ele me falou sobre o Dr. James Isdale, um cirurgião escocês que trabalhou em Bengala antes que o éter e outros métodos modernos de anestesia tivessem sido descobertos. Entre 1843 e 1846, o Dr. Isdale realizou cerca de 400 operações importantes de toda a espécie, tais como amputações, remoção de tumores e formações cancerígenas, além de operações em olhos, ouvidos e na garganta. Todas as operações são realizadas apenas sob anestesia mental. Esse médico indiano informou-me que o índice de mortalidade pós-operatório dos pacientes do Dr. Isdale era extremamente baixo, provavelmente por volta de 2 ou 3%. Os pacientes não sentiam dor e não havia mortes por ocasião das operações. O Dr. Isdale sugeria ao subconsciente de todos os seus pacientes, que estavam em estado hipnótico, que nenhuma infecção ou condição séptica se iria desenvolver. É preciso lembrar que isso aconteceu antes que Joseph Lister e outros apontassem a origem bacteriana das doenças e os instrumentos não esterilizados e organismos como as causas de infecção. O cirurgião indiano disse que a razão do baixo índice de mortalidade e da infecção reduzida ao mínimo era indubitavelmente devida às sugestões que o Dr. Isdale fazia à mente subconsciente dos seus pacientes. Eles reagiam de acordo com a natureza da sua sugestão. É simplesmente maravilhoso pensar que um cirurgião, há cerca de 120 anos, descobriu os milagrosos poderes de operar milagres com a mente subconsciente. Você não fica tomado de uma espécie de reverência mística quando se detém a pensar nos poderes transcendentais do subconsciente? Considere suas percepções extrasensoriais como a capacidade de clara evidência e clara audicência, sua independência do tempo e do espaço, sua capacidade de libertá-lo de toda a dor e sofrimento, sua capacidade de obter resposta para todos os problemas, quaisquer que sejam eles. Tudo isso e muito mais lhe revela que há um poder e uma inteligência dentro de você que transcede muito o seu intelecto, levando-o a maravilhar-se com tudo isso. Todas essas experiências devem levá-lo a alegrar-se e acreditar no poder de operar milagres do seu subconsciente. Subtítulo O Subconsciente, o seu livro da vida Quasquer que sejam os pensamentos, crenças, opiniões, teorias ou dogmas que você grave em seu subconsciente, você os experimentará com uma manifestação objetiva de circunstâncias, condições ou acontecimentos. O que você grava no seu interior, experimentará no exterior. A sua vida possui duas partes, a objetiva e a subjetiva, a visível e a invisível. O pensamento e sua manifestação Seu pensamento é recebido pelo cérebro, que é o órgão da sua mente consciente e racional. Quando sua mente consciente ou objetiva aceita o pensamento integralmente, ele é enviado para o plexo solar, chamado o cérebro da sua mente, onde se transforma em parte integrante de você e se torna manifesto em sua experiência. Como já foi destacado antes, o subconsciente não pode argumentar. Age unicamente de acordo com o que você lhe indica. Aceita o seu veredito ou as conclusões da sua mente consciente como definitivas. Esta é a razão pela qual você está sempre escrevendo no livro da vida, porque os seus pensamentos se transformam em experiências. O ensaísta americano Ralph Waldo Emerson já disse O homem é aquilo que pensa no decorrer do dia. Subtítulo O que se imprime no subconsciente é expresso depois William James, o pai da psicologia americana, disse que o poder de mover o mundo está no subconsciente. A mente subconsciente possui infinita inteligência e sabedoria ilimitada, alimentada por energias ocultas e é chamada de lei da vida. O que você grava em sua mente subconsciente, esta moverá céus e terras para tornar a realidade. Você deve, portanto, incutir-lhe ideias certas e pensamentos construtivos. A razão de tanto caos e miséria no mundo é o fato de que as pessoas não compreendem a interação das mentes consciente e subconscientes. Quando esses dois princípios trabalham de acordo, em harmonia, paz e sincronizados, há saúde, felicidade, paz e alegria. Não há doenças nem discórdia quando o consciente e o subconsciente trabalham juntos, harmoniosa e pacificamente. O túmulo de Hermes foi aberto com grande expectativa e uma sensação de maravilha, porque se acreditava que o maior segredo de todas as épocas estava dentro dele. O segredo era, como é lá dentro, assim é aqui fora. Como é lá em cima, assim é aqui embaixo. Em outras palavras, o que é impresso em sua mente subconsciente é expresso no cenário do espaço. Essa mesma verdade foi proclamada por Moisés, Isaías, Jesus, Buda, Zoroastro, Lao Tse e todos os outros profetas iluminados da história. O que você sente subjetivamente como verdade é expresso como condicionamentos, experiências e acontecimentos. Ação e emoção devem equilibrar-se. Como é no céu, sua própria mente, assim é na terra, em seu corpo e meio ambiente. Esta é a grande lei da vida. Você descobrirá em toda a natureza a lei da ação e da reação, do repouso e do movimento. Devem contrabalançar-se para que haja harmonia e equilíbrio. Você está aqui para deixar que o princípio da vida flua através de si de forma rítmica e harmoniosa. A entrada e a saída devem ser iguais. A impressão e a expressão devem ser iguais. Toda a sua frustração resulta de desejo não realizado. Se você pensa negativamente, de forma destrutiva e viciosa, esses pensamentos geram emoções destrutivas que devem ser expressas e encontrar um escoadouro. Essas emoções, sendo de natureza negativa, expressam-se frequentemente sobre a forma de úlceras, distúrbios de coração, tensão e ansiedades. Qual é agora a sua ideia ou sentimento sobre si próprio? Cada parte de seu ser expressa essa ideia. Sua vitalidade, corpo, estado financeiro, amigos e situação social representam um reflexo perfeito do que você pensa de si próprio. Esse é o verdadeiro significado do que é impresso em sua mente subconsciente e que se expressa em todos os capítulos de sua vida. Nós nos prejudicamos com as ideias negativas que alimentamos. Quantas vezes você se feriu a si próprio, tomando-se de raiva, medo, ciúme ou anseios de vingança? São esses os venenos que entram em seu subconsciente. Você não nasce com essas atitudes negativas. Alimente sua mente subconsciente com pensamentos de vida e apagará todos os padrões negativos que lá estão. Na medida em que você persistir nisso, apagará todo o passado que nunca mais será recordado. Subtítulo O subconsciente cura uma doença da pele Uma cura pessoal será sempre a prova mais convincente do poder de cura do subconsciente. Há cerca de 40 anos atrás, curei-me de uma doença da pele por meio da oração. A terapia médica falhara nas tentativas de evitar o seu desenvolvimento e estava ficando cada vez pior. Um eclesiástico com profundos conhecimentos de psicologia explicou-me o verdadeiro significado do Salmo 139, onde está dito E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Explicou-me que a palavra livro significava minha mente subconsciente, que moldava e regulava todos os meus órgãos de uma célula invisível. Ressaltou também que uma vez que minha mente subconsciente fez meu corpo, pode também recriá-lo e curá-lo de acordo com o padrão perfeito dentro dele. O eclesiástico mostrou-me seu relógio e disse, isto foi feito por alguém, e o relogioeiro teve que ter uma ideia dele em sua mente antes que o relógio se transformasse em realidade e objetivo, e se o seu relógio se desregular, o relogioeiro pode consertá-lo. Meu amigo lembrou-me que a inteligência subconsciente que criou meu corpo era como um relogioeiro, conhecendo também com exatidão como curá-lo, restaurá-lo e dirigir todas as funções e processos vitais de meu corpo, mas que precisava dar-lhe a ideia perfeita de saúde. Isso agiria como causa e o efeito seria uma cura. Orei de maneira simples. Meu corpo e todos os meus órgãos foram criados pela inteligência infinita que há em meu subconsciente, e ele sabe como curá-lo. Sua sabedoria moldou todos os meus órgãos, tecidos, músculos e ossos. Essa infinita presença curadora dentro de mim está agora transformando cada átomo do meu ser, tornando-me agora completo e perfeito. Dou graças pela cura que sei que está se realizando agora. São maravilhosas as obras da inteligência criadora que há dentro de mim. Comecei a rezar em voz alta durante cinco minutos, duas ou três vezes ao dia, repetindo a oração acima. Em cerca de três meses, minha pele estava perfeita. Como se verifica, tudo o que fiz foi dar padrões revigorantes de integridade, beleza e perfeição ao meu subconsciente, cancelando as imagens negativas e os padrões de pensamento que antes havia em minha mente subconsciente e que eram a causa do meu distúrbio. Nada surge em seu corpo a menos que haja um equivalente mental primeiro. E quando você muda sua mente impregnando-a de incensantes afirmativas, muda seu corpo também. Essa é a base de todas as curas. Graças te dou, visto que, por modo assombrosamente maravilhoso, me formaste. Subtítulo Como o subconsciente controla todas as funções do corpo? Quer se esteja acordado, quer profundamente adormecida, a incensante e infatigável ação do subconsciente controla todas as funções vitais do organismo sem a ajuda do consciente. Por exemplo, quando se dorme, o coração continua a bater ritmicamente, os pulmões não descansam e o processo de aspiração e expiração, graças ao qual o sangue absorve oxigênio, continua da mesma forma que em estado de vigília. O subconsciente regula os processos digestivos e as secreções glandulares, do mesmo modo que as outras misteriosas operações do organismo. Os pelos da barba crescem quando a pessoa dorme ou está acordada. Os cientistas dizem que a pele transpira mais durante as horas do sono. A visão, a audição e os outros sentidos continuam em atividade durante o sono. Sabe-se que muitos grandes cientistas encontraram a solução de complexos problemas enquanto dormiam. A solução lhes veio em sono. O consciente interfere frequentemente com o ritmo normal do coração, dos pulmões e o funcionamento do estômago e dos intestinos em consequência de preocupações, ansiedade, medo e depressão. Essas modalidades de pensamento prejudicam o funcionamento harmonioso do subconsciente. Quando se está mentalmente perturbado, o melhor é procurar esquecer tudo, descontrair-se e travar as engrenagens dos processos mentais. Fale-se ao subconsciente dizendo-lhe que assuma o controle da situação em paz, em harmonia e dentro da ordem divina. Ver-se-á então que as funções orgânicas voltarão à normalidade. Fale-se ao subconsciente com autoridade e convicção e ele obedecerá à ordem. O subconsciente procura a todo custo preservar a vida e restaurar a saúde. Faz com que amemos nossos filhos, o que representa um desejo instintivo de preservar toda a vida. Suponhamos que a pessoa coma por acaso algum alimento estragado. O subconsciente fará quase sempre a pessoa vomitá-lo. Se você tomar, sem saber, algum veneno, as forças subconscientes tratarão de neutralizá-lo. Quem confiasse inteiramente nos poderes maravilhosos do subconsciente teria a sua saúde completamente restabelecida. Como fazer o subconsciente trabalhar para nós? A primeira coisa a compreender é que o seu subconsciente está sempre em funcionamento. Ele é ativo noite e dia, quer você esteja agindo ou não. O subconsciente é o construtor de seu corpo, mas você não pode conscientemente perceber ou ouvir esse silencioso processo interior. O seu contato é com a mente consciente e não com o subconsciente. Limite-se a manter o seu consciente ocupado com a expectativa do melhor e assegure-se que seus pensamentos habituais se baseiem nas coisas amenas, verdadeiras, justas e de bons conceitos. Agora mesmo, comece a tomar cuidado com a sua mente consciente, sabendo em seu coração e espírito que o seu subconsciente está sempre expressando, reproduzindo e manifestando em consonância com seus pensamentos habituais. E não se esqueça, assim como a água toma a forma do recipiente em que é colocada, o princípio da vida também toma forma de acordo com a natureza dos seus pensamentos. Exija que a presença curadora que há em seu subconsciente flua através de você sob a forma de harmonia, saúde, paz, alegria e abundância. Imagine-a como a inteligência ativa, uma agradável companheira de viagem. Acredite firmemente que está fluindo continuamente através de você, estimulando, inspirando e fazendo com que prospere. E a reação será exatamente a que você imaginou. Aquilo em que você acredita é o que lhe acontece. Subtítulo Um caso famoso e devidamente autenticado é o de Madame Bayre, registrado nos arquivos do Departamento Médico de Lourdes, na França. Era cego, tendo os nervos óticos atrofiados e inúteis. Visitou Lourdes e teve o que ela própria classificou de cura milagrosa. Ruth Craston, uma jovem protestante que investigou e escreveu sobre as curas em Lourdes para a revista americana Mackels, em novembro de 1955, escreveu o seguinte sobre Madame Bayre. Em Lourdes, ela recuperou a visão, de maneira incrível. Com os nervos óticos ainda sem vida e inúteis, como vários médicos puderam testemunhar depois de repetidos exames, um mês depois, em novos exames, verificou-se que o mecanismo da visão voltou ao normal. Mas a princípio, até onde os médicos podiam dizer, ela estava vendo com olhos mortos. Visitei Lourdes várias vezes e lá também testemunhei algumas curas. Naturalmente, como explicaremos no próximo capítulo, não se pode pôr em dúvida as curas que se realizam em muitos santuários no mundo inteiro, sejam eles cristãos ou não. Madame Bayre, a quem acabamos de nos referir, não foi curada pelas águas do santuário, e sim pelo seu subconsciente, que respondeu à sua fé. O princípio curador de seu subconsciente reagiu de acordo com a natureza dos seus pensamentos. A fé é um pensamento na mente subconsciente. Significa aceitar alguma coisa como verdadeira. O pensamento aceito transforma-se em fato automaticamente. Sem dúvida, Madame Bayre foi a Lourdes cheia de esperança e muita fé, sabendo em seu coração que alcançaria a cura. A sua mente subconsciente respondeu libertando as forças curadoras, sempre presentes. O subconsciente que criou o olho pode certamente trazer de volta à vida um nervo morto. O princípio deve sempre recriar o que criou. Se você tiver fé, tudo pode acontecer. Subtítulo Como transmitir a ideia de saúde perfeita ao seu subconsciente. Um ministro protestante que conheci em Jonesburg, na África do Sul, contou-me o método que usava para transmitir a ideia da saúde perfeita ao seu subconsciente. Ele tinha um câncer de pulmão. Sua técnica que escreveu para mim numa folha de papel é exatamente a seguinte. Algumas vezes por dia, procurava assegurar um estado de completo relaxamento mental e físico. Descontraia meu corpo falando-lhe da seguinte maneira. Meus pés estão relaxados. Meus tornozelos estão relaxados. Minhas pernas estão relaxadas. Meus músculos abdominais, minha cabeça está relaxada. Todo meu ser está completamente relaxado. Uns cinco minutos depois, eu estava em estado de sonolência. E então afirmava minha seguinte verdade. A perfeição de Deus expressa-se agora por meu intermédio. A ideia de saúde perfeita está agora tomando conta do meu subconsciente. A imagem que Deus possui de mim é uma imagem perfeita. E meu subconsciente recria meu corpo em inteira concordância com a imagem perfeita que há na mente de Deus. Esse ministro teve uma cura admirável. Essa é uma maneira simples e fácil de transmitir a ideia de saúde perfeita ao subconsciente. Outra maneira maravilhosa de transmitir a ideia de saúde perfeita ao subconsciente é através da imaginação disciplinada ou científica. Disse certa vez a um homem que sofria de paralisia funcional que formasse um quadro vivo de si próprio andando em torno de seu escritório. Sentando-se à mesa, atendendo ao telefone, fazendo em suma todas as coisas que normalmente faria se estivesse curado. Expliquei-lhe que a ideia e o quadro mental de saúde perfeita seriam aceitos pelo seu subconsciente. Ele viveu o papel intensamente e sentiu-se realmente de volta ao escritório. Sabia que estava dando à sua mente subconsciente algo concreto e definido com o que trabalhar. O seu subconsciente era o filme virgem sobre o qual se gravavam os quadros mentais que fazia. Um dia, após várias semanas de condicionamento frequente da mente com esses quadros mentais, o telefone tocou por combinação prévia e continuou a tocar enquanto a sua esposa e a enfermeira estavam ausentes. O telefone estava a cerca de 4 metros de distância, mas apesar disso ele conseguiu atender. Ficou curado naquele momento. O poder de cura do seu subconsciente respondeu às suas imagens mentais e a cura sobreveio imediatamente. Esse homem possuía uma barreira mental que impedia os impulsos do cérebro de alcançarem suas pernas. Em consequência, dizia que não podia andar. Quando ele transferiu sua atenção para o poder de cura que havia dentro dele, este poder começou a fluir através de sua atenção concentrada, permitindo-lhe andar. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Mateus 21, 22 Agora, algumas ideias que vale a pena lembrar sobre este capítulo. Ponto 1. O seu subconsciente controla todos os processos vitais de seu corpo e conhece as soluções de todos os problemas. Minutos antes de adormecer, faça um pedido específico ao seu subconsciente e prove a si próprio o seu poder de operar milagres. O que você gravar em seu subconsciente expressa-se no cenário do espaço como condicionamento, experiências e acontecimentos. Deve, portanto, vigiar cuidadosamente todas as ideias e pensamentos da sua mente consciente. Ponto 3. A lei da ação e reação é universal. Seu pensamento é ação e a reação é a resposta automática do seu subconsciente ao seu pensamento. Vigie os seus pensamentos. Ponto 4. Toda frustração é consequência de desejos irrealizados. Se você se detém em obstáculos, dilações e dificuldades, seu subconsciente reage de acordo e você impede o seu próprio bem. Ponto 5. O princípio da vida fluirá através de você de maneira ritmada e harmoniosa se você afirmar conscientemente. Creio que o poder do subconsciente que deu esse desejo está agora fazendo com que se torne realidade. Ponto 6. Você pode interferir com o ritmo normal de seu coração, pulmões e outros órgãos com preocupações, ansiedades e receios. Alimente o subconsciente com pensamentos de harmonia, saúde e paz e todas as funções de seu corpo voltarão ao normal. Ponto 7. Mantenha sua mente consciente ocupada com esperanças do melhor e seu subconsciente reproduzirá fielmente seu pensamento habitual. Imagine um final feliz ou a solução do seu problema. Sinta a emoção da realização e o que você imaginar e sentir será aceito pelo seu subconsciente, que começará a trabalhar para que tudo se torne realidade. Fim do capítulo 3.